Olá, sejam bem-vindos! Estamos começando mais um Cozinha Amiga, recheado de coisas boas para vocês. Hoje a gente tem duas receitas práticas, todas de micro-ondas, como sempre, e vocês vão fazer muito rápido. Hoje eu vou fazer um bife de carne moída, recheado e a parmigiana. Tudo isso num só. Em seguida, eu vou fazer uma farofa de macarrão. Gente, na realidade, essa farofa não precisa de quase nada para acompanhar. É praticamente um prato único. Apesar de ser farofa, ela é muito rica e dá para vocês usarem bastante a criatividade. Pessoal, hoje a gente vai fazer um bife bem prático. Eu vou fazer um bife de carne moída, onde eu vou rechear com queijo, presunto e vamos fazer depois a parmigiana. Só que ele é numa etapa só. Então, mais praticidade do que isso é impossível. O que eu vou precisar? Primeiro de tudo, a gente vai precisar da carne moída. Gente, escolha a carne da sua preferência. Você gosta daquela carne com um pouquinho mais de gordura? Peça lá para o seu açougueiro fazer, preparar a carne que você achar mais interessante. Não tem problema se é patinho, se é colchão duro, colchão mole, não importa qual você precisar. Para eu começar essa receita, eu preciso da Sandrinha aqui, que ela vai trazer tudo o que é necessário para nós. Além de alegria, né Sandrinha? Obrigada, Sandrinha. Olha só, eu vou colocar tudo num refratário e a gente vai precisar de plástico e rolo. Que nós vamos abrir essa carne, tudo em cima de plástico. Lembra aquele saquinho que eu uso para cozinhar alimentos? É aquele ali que a gente vai trabalhar também, tá? Gente, olha, vou colocar carne moída num refratário maior. Não precisa moer duas vezes, um pouco só. A carne moída moída uma vez só, para fazer o bife, ela é interessante, porque ele dá aquela textura a mais do bife. Vou colocar alho picado. Se você quiser colocar pedaços maiores ou ralar o alho, pode também. Cebola, não gosta de sentir pedaço de cebola, bata a cebola. Não tem problema nenhum. Sabe aquela misturinha de azeite, cebola, alho? Bate no liquidificador, perfeito. Pode misturar todo na carne moída. E hoje, a gente não vai usar nada que dê liga nessa carne. Porque se eu colocar ovo aqui dentro, junto nessa mistura, colocar uma farinha de rosca, por exemplo, eu vou dar uma liga muito consistente e a gente precisa daquela textura de bife suculento. Sandrinha, eu vou te pedir um favor. Eu preciso daquele plástico e do rolo, que nós vamos abrir já já aqui, tá? Ó, vou passar pra cá, que senão eu fico fazendo tec-tec. A Sandrinha fala, mexe com essa. Né, Sandrinha? Preciso do rolo, né? Preciso do rolo. Ó, eu vou mexer com a espátula até onde eu consegui. Aí eu vou dar uma dica pra vocês. Olha só, saquinho. Como esse aqui ele fica enrolado aqui em cima, tudo bem que ele tá na cozinha, ó, mas eu viro do avesso. O avesso, a gente ainda não mexeu com ele, ó. E vem aqui pra sovar a nossa carne, tá? Dá uma amassada boa pro tempero penetrar nela, ó. Não precisa de luva, gente. Gente, eu só faço isso... Que prático, né? Não é mais fácil, Sandrinha? Ó, porque o saquinho, todo mundo tem em casa a luva nem sempre, ó. Só vou... O que que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou abrir agora o plástico aqui em cima. Vamos soltar ele aqui. Arruma numa bancada bem reto. E outro deste por cima, que a gente vai usar para abrir. E a gente vai colocar, olha... Eu ponho metade por vez, que eu acho muito mais fácil. E aí cobre com o outro saquinho, ou seja, o contato que vocês vão ter com ele é mínimo. Quanto menos contato na carne, melhor, porque vocês não vão mexer na temperatura dela. Ela mantém sempre bem refrigerada. E aí a gente vai abrir a carne moída, olha, com o rolo. Gente, quanto mais fino vocês abrirem, melhor. Por quê? Porque ele vai cozinhar mais rápido. Se eu deixar ele muito alto, ele acaba demorando demais para cozinhar no micro-ondas e vai perdendo umidade. E isso tanto faz no forno, no fogão, no micro. Quanto mais tempo a gente deixa a carne, mais ressecada ela vai ficar. Olha só que coisa mais fácil agora. Vocês não precisam se preocupar, porque a gente está falando em bife. Bife não tem formato. Se eu pegar aquele cortador de hambúrguer e cortar redondo, eu não vou ter um bife, eu vou ter um hambúrguer recheado. Então mantém sempre aquele aspecto de bife. Eu vou cortar ele assim, só para marcar, tá vendo? Dá uma rasgada nele, ó. E vem aqui, ó. Corta aqui também. Bem, eu estou usando meio quilo só de carne moída. Agora vejam só onde que eu acho interessante. Meio quilo de carne moída, vocês vão fazer uma média de oito bifes médios, ou vocês vão fazer seis bifes grandes. Sendo que se vocês comprarem meio quilo de carne, vocês não conseguem essa quantidade. O rendimento é menor. Vamos lá, ó. Eu escolhi rechear com mussarela. Eu dou uma enrolada na mussarela, olha, e no presunto, e coloco em cima. Por que que eu já não enrolo os dois juntos? Para ele ficar mais alto se eu colocar um em cima do outro. E aí, ó, ergue aqui o plástico, vem vindo aqui, ó, delicadamente, e aperta. Deixa ele no formato de um bife mesmo, ó. Aperta bem. Vou colocar aqui outro, ó. Esse aqui eu já vou deixar ele maiorzinho. Não é fácil, Sandrinha, fazer bife? E é gostoso, porque esse aqui fica macio, fica molinho. Criança pequena a gente consegue. Obrigada, Sandrinha, você é um amor. Ó, dobrei tudo aqui. Pode rechear com o que vocês quiserem, que é de repente colocar uma tira de bacon, pode pôr. O legal disso aqui é vocês não deixarem tudo igualzinho, tá? Quanto mais rústico, melhor. Aonde ele ficou aparente, ó, pode virar, porque eu vou virar ao contrário esse bife agora. Vocês já vão entender por que que eu não estou preocupada com emenda dele, ó. Vire e aperta com o saquinho aqui só pra prender a mussarela dentro, ok? Feito isso, o que que a gente vai fazer? Vou pegar um refratário, vou pegar o nosso bife e virar a parte que estava pra cima, ela vai para baixo agora, ó. Tá? Pegou ele aqui, virou pra baixo. Pode dar uma apertadinha pra ele acabar de fechar e vira pra baixo. Certo? Feito isso, por que que eu tô fazendo três aqui? Como a parte interna do micro-ondas que eu vou usar é um pouco menor, a gente tem que escolher sempre o refratário que caiba dentro dele. Não coloque apertado muito um bife no outro, eles vão começar a soltar um caldo. Esse caldo vocês podem ou deixar secar ou já retira ele e passa pra outro recipiente, certo? Vamos lá. Feito esse aqui, se fosse o bife convencional, eu já teria que selar no fogo, numa frigideira, aonde for. Aqui eu já vou direto, numa etapa só. A gente vai colocar molho em cima dele. Põe uma camada boa, tá? Pra quê? Pra bronzear esse bife. Porque a gente não quer o bife pálido. Então pode pôr uma camada boa. E a gente vai colocar a mussarela em cima. Eu dobro a fatia de mussarela, pra ficar caprichada. Quer colocar orégano, quer colocar, de repente, sei lá, umas cebolas em cima, em rodelas, uma rodela de tomate pra enfeitar? Pode. Aqui eu só vou colocar um pouquinho de orégano. Ó, vai assim. Fácil, pessoal? Tranquilo, né? Vou levar pro micro-ondas de oito a dez minutos. Quando eu falo oito a dez minutos, é porque se tiver mais bife, o tempo é um pouquinho maior. Ele vai bater nos dez. Aqui a gente vai colocar, como o tempo total é oito, eu já vou colocar os oito minutos. Eu não preciso me preocupar em ficar virando nada aqui, ó. Já vai derreter a mussarela, já vai aquecer o molho e já vai cozinhar a carne. Por quê? A gente abriu o bife bem fininho. Fácil, né? Agora, enquanto o nosso bife está já lá cozinhando, eu vou começar a fazer a nossa farofa de macarrão. Agora a gente vai fazer a nossa farofa de macarrão, pessoal. Tudo muito prático. Tem duas maneiras de a gente preparar essa farofa. Aquecendo no começo da receita ou aquecer no final da receita. Aí você vai escolher o que é mais fácil. Eu estou optando para aquecer no fim da receita, porque a gente já vai fazer duas numa pancada só. Coloquei lá a minha carne. Enquanto está fazendo uma, a gente já prepara a próxima receita. Que em casa funciona assim, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o que eu levaria para refogar. O que tem aqui na nossa receita? Azeite. Pode pôr uma quantidade boa, porque é isso que vai umedecer a nossa farofa. Ao invés de usar manteiga, eu estou optando em usar azeite. Silvia, posso colocar manteiga? Nesse caso, pode. Aí é uma questão de gosto, tá? Vou colocar tomate picado, sem pele. Eu compro ele assim, eu deixei inteiro para vocês verem. Eu compro o meu de lata. Não vejo problema algum. Tem algumas marcas que praticamente não tem nem conservante. Aí o que a gente vai fazer, ó? Quando colocar ele aqui, pode pôr com o molhinho e tudo. Tá? Eu vou dar uma cortada nele aqui dentro, ó. Vem com duas colheres. Não precisa vir com ponta de faca, não, ó. Só para quebrar grosseiramente, Sandrinha, ó. Porque ele já vem molinho. Ó, vamos cortando. Tranquilo, pessoal, assim? E aí vocês vão temperando a gosto. Eu vou pôr um pouco de sal. Cuidado com o sal, porque a gente vai usar na nossa receita a farofa pronta. Se você quiser, pode optar em farinha de milho, farinha de mandioca, não tem problema nenhum. Como eu optei pela farofa, aí eu prefiro colocar menos sal. Vou pôr cebola, porque eu gosto de cebola. Quem não gosta, faz ela sumir aqui. Pode trocar, de repente, por alho poró. O que vocês quiserem. E vamos dar uma mexida. O que eu falei da primeira etapa de cozinhar? Essa aqui, ó. Misturei esses ingredientes. O ideal, se vocês forem optar no começo da receita, é já dar uma refogada nele no micro-ondas. Vai assim. Quanto tempo? Três minutos para o micro. Para que esse processo? Para murchar a cebola. Eu gosto da crocância, então eu não vejo necessidade de colocar. Se você prefere, mais molinha, leva para o micro. Agora, eu vou colocar o que eu gosto. Eu vou colocar ervilha. Aqui eu tenho uma xícara ou uma lata de ervilha. Milho verde. E vamos colocar a azeitona já em rodelas. Se você for optar por azeitonas inteiras, por favor, pessoal, azeitona sem caroço. Não coloca nada com caroço no meio de um saladão, de uma farofa, porque a pessoa não consegue enxergar o que tem ali. Não se coloca nada com caroço, com semente, tira tudo, tá? O que não dá para mastigar. Olha lá. Mexeu. Agora, gente, aqui, que eu quero dar uma explicação para vocês. Mas, atenção, eu compro o mini macarrão. O que é mini? Tem aquela linha do pícolo, que está na prateleira de macarrão do supermercado. Tem uma parte dele reservado, que é só para macarrãozinho menorzinho. Tem a parte de macarrão para sopa e tem os pequenininhos. Esse aqui, eu comprei, olha, o parafuso. Olha o tamanhinho dele. Tá? Macarrão parafuso. Quando a gente vai cozinhar, lógico que ele vai inflar. Esse aqui, eu cozinhei no micro-ondas, porque eu preciso para a nossa receita, ele já frio. Senão, ele continua o cozimento e vai ficando mais molinho. O que eu fiz? Eu coloquei um refratário grande no micro-ondas e coloquei uma xícara, equivalente a uma xícara de macarrão, para quanto de água? Para meia xícara de água. É diferente o cozimento no micro-ondas de massa do que na panela. Hoje tem bastante explicação para vocês, porque é importante que vocês entendam isso. O micro, ele vai aonde tem água no alimento. Como eu comprei a massa desidratada, aquele macarrão seco, eu só preciso de um pouquinho de água para o micro-ondas ter aonde retirar essa água para cozinhar. Então, uma xícara de macarrão, meia de água. Colocou, põe um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite e leva para o micro-ondas por 10 minutos. Ok? 10 minutos a massa está cozida. Escorre se tiver um restinho de água, geralmente nem fica água e está pronto para usar. Espere esfriar para misturar nos ingredientes, tá? Agora, eu vou colocar o macarrão frio misturado aqui. E vamos mexer. Vai virar como se fosse uma salada. Olha o que eu falei no começo para vocês, que é praticamente um prato que não precisa de acompanhamento, porque tem tudo aqui. A carne, eu acho que combina bem para a gente não falar, poxa, mas só fez um prato aqui. Quando a pessoa experimenta, ela já vê realmente que não tem necessidade de mais nada. Ó, misturei e agora eu vou dar liga nessa farofa com a farofa pronta. A minha já é temperada, Sandrinha, ó. Aí eu acho mais fácil para a gente brincar aqui. Bem diferente. Não é diferente? Eu faço bastante assim, variações em casa, colocando, por exemplo, já farofa pronta de milho. Eu gosto da cor, que fica bem amarela. Ficou lindo. Ó, quanto que a gente pôs de farofa? Tem marcada aí toda a receita para vocês, inclusive nas redes. Mas, se você quiser um pouquinho mais seco, coloca mais farofa. Quer mais úmido, põe um pouquinho menos, diminui a quantidade. Eu gosto neste ponto, ó. Ele tem que ficar solto. Certo? Uma dica boa também para vocês, os amantes de queijos. Se quiser, olha, a gente vai montar ele aqui dentro. Vocês podem colocar por cima desse macarrão, dessa farofa, ou mussarela ou queijo parmesão ralado. Bastante. Por que que a gente coloca bastante queijo parmesão? Porque a gente vai levar para o micro-ondas só para derreter o queijo. E serve ele deste jeitinho. Ok? Ficou lindo, hein? Ficou bom, Sandrinha? Deixa esse reservado para mim, que eu quero mostrar para eles a farofa já com a liga maior. E eu vou explicar como é que a gente trabalha com ela, tá? Ó, aqui eu tenho a farofa pronta. E já pitou o nosso micro-ondas. Eu quero mostrar para vocês o tempo e quanto que ele solta, por exemplo, de caldo aqui dentro. Olha lá, ó. Puxou. Vem cá, pessoal. Olha isso aqui. Se vocês quiserem dar sabor na farofa, vocês vão tirar o bife daqui, sem o molho, ok? Vou fazer o molho normal, fazer o bife normal e colocar no refratário. Levar para o micro-ondas a metade do tempo. Eu não usei oito minutos, certo? Vou levar por quatro, só os bifes. Ele vai soltar bastante caldo de carne. Aí, se vocês quiserem umedecer com o caldo da carne, separando o bife antes, vocês vão pegar o caldo, colocar dentro da farofa e aí a gente mistura. Ele vai dando, além do sabor, um pouco mais de umidade nessa farofa, tá? E dá também para vocês montarem ela em potinhos para desenformar e ficar aquela farofa montada no prato, tá? Fica bem interessante. Aqui é o pratinho para mostrar. Quero, Sandrinha. Sabe o que eu vou querer fazer para o pessoal? Tá. Nós vamos dar um bônus aqui hoje para eles. Vamos. Nós vamos fazer, lembra que eu usei a metade da nossa carne para fazer os bifes? Tá aqui, ó. Metade é bife. E como eu ensinei vocês a cozinhar o macarrão no micro-ondas, a gente vai fazer a almôndega já cozida nesse próprio molho. Vocês não precisam fazer nada separado, não precisa cozinhar a carne antes. O que é que eu vou precisar? Da nossa carne do bife já pronta, temperada, que foi o mesmo que eu usei para o bife recheado, eu vou precisar de molho de tomate e vocês acrescentem um pouquinho de água se vocês quiserem que ele cozinhe por um tempo maior. Pode fazer recheada ou não, tá? Ô, Sandrinha, vem cá. A Sandrinha é um anjo. Pode colocar um pouquinho de água, ó. Não precisa medir, tá? Deu, Sandrinha. Deu? Ótimo. Eu preciso de uma quantidade suficiente para cozinhar a minha carne no molho e soltar o sabor dela. Olha lá, ó. Coloquei aqui, mexe, meu molho já é temperado. Se vocês quiserem fazer o molho, faça a seu gosto também, não tem problema nenhum. O que vocês colocarem aqui vai ficar gostoso. E eu vou precisar, ó, da nossa carne, pressiona, que ela vai dar liga e faz bolinha. Uma dica para vocês que eu faço muito, muito lá em casa. Eu faço isso aqui, ó. Dá uma olhada. Eu faço bolinhas deste tamanho assim, ó. Uh, joia, Sandrinha. Ah, bonitinha. Eu faço bolinha miudinha. Por quê? A hora que eu coloco em cima da macarronada para servir, fica aquele monte de almôndega. Fica mini almôndega, um monte. E se você quiser rechear, ó, pode colocar um quadradinho de mussarela dentro dela. Pode colocar um pedaço de bacon. Um cubo de cenoura. Crua. Porque ele vai cozinhar todo aqui dentro, ó. Vamos colocar tudo menorzinho, ó. Várias. E vai indo. Não precisa dar farinha aqui, gente. Se vocês colocarem farinha, ele vai dar uma liga tão forte que vai ressecar a nossa carne. E não é o que a gente quer, ó. Só pressiona bem para ela não abrir. Não é fácil, Sandrinha? Não é fácil. É o que o Toninho está falando. Seus pratos são rápidos. Não é rapidinho. Dá para fazer três, quatro pratos de uma vez, né? É. Ó, fiz ali algumas, só para vocês verem. Porque a gente não tinha nem programado fazer almôndega hoje. Mas sobrou a carne, a gente tem que fazer. E já tem uma janta diferente do almoço. Olha que beleza. E vou levar para o micro, potência alta. Vou colocar cinco minutos. Tá? Aqui eu coloquei um pouquinho a mais. Ó, volta lá. Cinco minutinhos, potência alta. Enquanto está ali cozinhando as nossas almôndegas, eu vou começar a montar os nossos pratos. Para servir a nossa farofa com o bife, a gente sempre coloca a um e a farofinha do lado. E eu quero mostrar dentro para o pessoal como é que ele fica. Lindão, Sandrinha. Olha lá, ó. Vou puxar aqui. Que prato lindo, Sandrinha. Amarelo. Bom gosto. Vou se dar, olha aqui. Maravilhoso. Ó, e vou colocar o outro bife aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Só para vocês entenderem o que é isto. Será que aqui todo mundo consegue ver se eu cortar esse? Aqui dentro? Dá? Dá para pegar aqui? Eu te dou um pratinho. Tá. Pode ir no pratinho? Pode ir. Sandrinha, obrigada, viu? Sandrinha, é rapidinho, ó. Eu vou colocar aqui só para vocês verem como é que ele fica dentro, tá? Para cortar bonitão. Ó, e vamos nesse aqui mesmo, ó. Ó o que que é a nossa carne bem cozidinha dentro. Lembra que esse aqui é o presunto, ó, que tá aqui dentro. Olha como... Por que que eu quis cortar? Para vocês verem que ela cozinha perfeitinho, ó. Gente, daqui a pouquinho fica pronta já a nossa almôndega. Eu só vou mostrar rapidinho, antes de a gente receber a nossa convidada, ó. Parei ele aqui um pouquinho, para vocês verem o formato dela, ó. Eu quero que vocês vejam isso. O que que vai entrar agora aqui? Só o tempo de ele ficar reduzindo o molho. Ó, vai mexendo e dá uma olhada, como não desmancha a bolinha de carne, ó. Tá? Eu tirei aqui, gente, só com dois minutos. Em dois minutinhos já cozinhou a nossa carne. O restante do tempo é redução de molho. Aí deixa lá no micro-ondas, até esse molho ficar com aquele molho bem encorpado, bonitão, que dá vontade de comer. É isso que a gente precisa e serve com o seu macarrão. Mais três minutos, então, né, Silvia? Ah, três, quatro minutinhos, ele tá maravilhoso. Acho que o pessoal de casa já entendeu. Já dá para fazer a nossa almôndega. Gente, se você quiser vir participar do programa, faz inscrição pelas nossas redes, que a gente vai ficar muito feliz em te receber, viu? Hoje, a gente tem uma convidada muito especial, que eu espero que ela adore o nosso prato, tá? É a Julie, bem-vinda. Olá, tudo bem, Silvia? Tudo bom? Prazer, viu? Seja bem-vinda. O que você achou do nosso prato? Meu, é simplesmente a praticidade que a gente precisa do nosso dia a dia, né? Ai, fico feliz, viu? Muito contente. Eu aqui fico feliz de te receber, espero que você goste demais do que a gente fez, com carinho. E você viu que dá para fazer dois pratos rapidinho? Super prático. Tempo que você já faz o almoço, você já está fazendo a almôndega, pensando na janta. Não é? E não está com aquela cara de mesma coisa, fiz o mesmo para o almoço, o que sobrou do almoço é para a janta? Mais ou menos isso, só com uma cara diferente, né? Isso, claro. Julie, fique à vontade para provar. Comece por onde você quiser, eu fiz questão de não aquecer a farofa. Vamos experimentar logo o que interessa, que é aquele bife maravilhoso. Você gosta de bife? Adoro, quem que não gosta? Ainda mais recheado. Eu gosto, eu gosto muito, gente, de bife de carne moída, porque não tem erro, não tem como o bife ficar mais durinho, mais molinho, fica sempre no ponto, perfeitinho. E aí? Simplesmente saboroso. Bom, sabor? Nossa, e você nem usou tantos temperos, mas ele simplesmente está super temperado, cozido, realmente, como você falou. Meu, lindo, lindo, lindo. Adorei, adorei a sua opinião, gostei de saber o que você achou do nosso sabor. Porque acabou, acho que já aquele negócio do micro-ondas tirar o sabor da comida, pelo contrário, ele realça, tá? Faço muitas receitas suas, inclusive. Muito obrigada, viu? E acompanho você. Obrigada. E é a praticidade literal, assim. A gente trabalha, chega em casa, às vezes não tem tempo de fazer uma coisa mais elaborada. Só que quem que fala que isso não foi elaborado? De jeito nenhum. E a gente fica por aqui. Te agradeço demais, Júlia. Pessoal, obrigada pela companhia, viu? E eu espero você na próxima semana. Um beijão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho